Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje em dia, eu estou trazendo aqui pra vocês uma dica Pra você que tem um PC, pra você que é gamer no PC Que a dica é simples, porque é isso mesmo que você leu 3 meses do Xbox Game Pass para PC por apenas 5 reais Tá vendo que é 5 reais mano, você vai comprar aqui ó Você compra 1 mês por 5 reais e você ganha 2 meses de graça É isso aí, o Game Pass do PC que tem jogos, uma coisa simples, que nem o Age of Empires 4 que acabou de sair Tem aí os 3 Age of Empires com a versão Definitive Edition, Alien Isolation Vamos ver todos os jogos aqui que tem pra gente dar uma olhada Tem jogos sensacionais a mais, vamos lá, tá bom ou não, muito obrigado Vamos ver aqui embaixo, Carry On Zeris, jogo maravilhoso, sensacional de jogo Battletoads novo que saiu, Control, que é espetacular, Crackdown 3 O que mais tem aqui, o Code Venha aí, que é um Dark Souls de anime, cara Pra você que não conhece, bem legal Dead by the Light, Dead Cells, Desperados, tem o Story of Humans aqui Que é o remake, né, que fizeram, remaster Doom, tem vários Dooms, cara, tem o Doom Eternal que é um jogaço Absurdo, Dishonored, Dirt 5 acabou de sair Lá o Forza Horizon 5 também saiu aí Empire of Sin aqui, que é da hora um jogo de máfia, de tático É bem legal, cara, bem diferente Fórmula 1, Final Fantasy, Five Nights at Freddy's aí, que a galera gosta bastante Cara, tem uma porrada de jogo aí no Game Pass Guacamele 2, Halo, tem todos os Halos, acabou de sair O novo Halo, né, também já tá aí disponível no Game Pass O Senua Sacrifice aqui, que é sensacional, o Sacrifice Então, cara, é um monte de jogaço E a dica é essa, o link pra você poder acessar essa promoção aí Está na descrição desse vídeo, é o primeiro link E você pode, é só clicar e vir aqui, entrar aqui Ele vai pedir pra você logar com a sua conta do Xbox Se você não tiver uma conta da Microsoft ou do Xbox Cria aí, é rapidinho pra você criar E pronto, é só você comprar aí com o seu cartãozinho bonitinho E você vai ter 3 meses aí do melhor serviço da história Dos videogames por apenas 5 reais aí no seu PC Então não perde tempo, vai lá e compre e aproveite essa promoção sensacional, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Também não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo e também...